Música Nos milhares de universos que existem, as entidades vivas buscam a perfeição, mas algumas almas ficam tão poderosas que, iludidas, causam grande transtorno a toda a harmonia universal. O Sr. Vishnu então, aparece em diferentes formas para reestabelecer a paz e o equilíbrio do universo. Muitos conhecem a palavra avatar. Ela significa literalmente, aquele que descende. Ou melhor, quando o Sr. Vishnu percebe que há um desequilíbrio, ele próprio desce sob a forma de diferentes seres do universo. Existe uma infinidade de avatars, encarnações do Sr. Vishnu. Mas irei listar apenas as 10 principais. Hoje veremos... A terceira encarnação do Sr. Vishnu é chamada Varaha, ou Javali. Ele aparece para derrotar o Asura chamado Hiranyaksha. Após muitas austeridades... O Asura consegue retirar a Terra de seu lugar e joga na região plutônica do universo, levando ela até a parte mais funda do oceano. O Sr. Vishnu então, aparece do Sr. Brahma como Javali. E ele entra no oceano e salva a Terra, e coloca a Terra em seu devido lugar. Após uma grande luta com esse Asura chamado Hiranyaksha, o Sr. Varaha derrota ele e restaura a Terra em seu lugar no universo. Lembrando a vocês, que isso é apenas um resumo. Caso você tenha curiosidade, procure o Sunimath Bhagavatam, uma obra muito antiga, que conta todos os detalhes sobre essas encarnações. Só isso. Música Música